Olá, eu faço parte da equipe SuperDS. Eu sou o Lucas, fazem parte também a Renata e o Felipe. A SuperDS é uma empresa que atua no ramo de digital signage, ou seja, a gente oferece soluções de sinalização digital para empresas de mídia em dó e de TV corporativa. Mas o nosso maior diferencial é o preço. E como a gente consegue fazer um preço barato? Nós utilizamos o Raspberry Pi, que é um computador de baixíssimo custo. Atualmente ele custa 25 dólares. Além disso, a gente utiliza uma plataforma de gerenciamento de digital signage gratuita, que está ancorada no maior e mais robusto serviço de plataforma em nuvem, que é o Google Platform, o Google Cloud Platform. Entre os anos de 2007 e 2012, esse mercado apresentou uma média anual de crescimento de em torno de 12%, enquanto que o crescimento industrial vem desacelerando nesse mesmo período. Além disso, o número de pedidos de displays de LCD para a sinalização digital cresceu somente em 2013, em torno de 23%, e há uma previsão de crescimento para o ano de 2016 da ordem de 25%. Isso é a prova de que investir no mercado de digital signage é um investimento viável. Apesar desse tipo de empresa oferecer vários setores em que a gente pode atuar, a SuperDS escolheu atuar no segmento de pontos comerciais, porque esse é o segmento mais dinâmico do digital signage. O perfil do nosso cliente, ele varia desde microempresas de negócios locais até megaempresas, pois todos esses segmentos atualmente necessitam de uma TV interna para que sejam passadas informações acerca dos produtos e para que eles também possam fazer o seu marketing a fim de que o público conheça a sua marca. Como concorrentes indiretos, podemos destacar as outras empresas atuantes no mercado de publicidade, porém essas empresas tiveram um crescimento desacelerado no ano de 2012. Como concorrentes direto, estão as outras empresas de digital signage já estabelecidas no mercado. Porém, analisando os preços da SuperDS e a média de preços dos concorrentes, é fácil perceber quem realmente possui o diferencial no preço, a SuperDS. O plano de vendas da SuperDS é realizado através do site da empresa, no qual o cliente pode optar por duas formas. A venda do aparelho, porém nesse caso o cliente ainda deve pagar uma mensalidade referente ao uso do servidor, além do aluguel do aparelho. O marketing da nossa empresa será realizado primariamente através de visitas dos nossos representantes, nas quais serão oferecidas versões teste com preço reduzido, a fim de que o nosso cliente possa perceber que não só a SuperDS oferece preço competitivo, mas qualidade compatível com os níveis de mercado. Além disso, nós pretendemos anunciar o nosso serviço através da internet, e-mails enviados diretamente a potenciais clientes, além da participação em feiras e eventos do mercado. A partir de um investimento de R$ 85 mil, nós esperamos um faturamento anual de R$ 150 mil, com lucro líquido anual de 20%. Isso representa um retorno de aproximadamente 24 a 32 meses. Essa é a missão da SuperDS, oferecer sinalização digital de qualidade e com preço competitivo. Muito obrigado!